Daí eu gostaria de fazer três reflexões rapidamente com as senhoras e os senhores. Primeiro, baseado numa... eu tenho duas frases que eu sempre cito nos meus discursos, sempre que é possível, sempre que cabe, e eu acho que elas cabem aqui hoje perfeitamente, que é a frase de Platão, que diz que não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, mas eles serão governados por aqueles que gostam. Ainda bem que todos que estão aqui nesta manhã, de uma ou de outra forma, gostam de política e estão aqui para discutir a política e para discutir o futuro dessa nação. Mas eu acrescentaria também a frase do reverendo Martin Luther King Jr., ativista americano dos direitos sociais, dos direitos humanos, que dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E nós louvamos, nós reverenciamos, nós aplaudimos e apoiamos a decisão do Flávio Rocha de não ficar em silêncio, porque ele seguramente é um dos bons desta nação. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Flávio tem ido em todo esse Brasil, tem ido à imprensa, tem ido nas suas... Agora mesmo eu me dizia, quando chegou aqui, estou aqui de gravata, não é por causa de formalidade, mas é porque eu vou participar de uma sabatina quando sair daqui. Então ele tem ido a todas as sabatinas, tem ido a eventos como este, debater o futuro do Brasil. Debater, dentro dos princípios republicanos, a diferença de política e politicagem. Aliás, eu fiz essa reflexão sexta-feira à noite, num evento lá em Mogimirim, aqui em São Paulo, e toda a plateia que estava presente pôde assimilar muito bem. O dicionário define política como a arte ou a ciência de governar, a arte ou a ciência da organização, da direção, da administração de estados, de nações. O dicionário também define politicagem como a política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações insignificantes. O conjunto de políticos que se dedicam a essa espécie de política. E aí nós temos exemplo de política, as políticas públicas, a reforma trabalhista que foi aprovada no ano passado, a reforma tributária que é bandeira do SEBRASI, e o João Diniz, agora antes do início do evento, me falava muito sobre isso. Nós temos as políticas públicas de habitação, de geração de emprego. O emprego e a habitação são dois temas que dão dignidade ao ser humano. O ser humano, quando ele sai de casa para trabalhar pela manhã, ele tem que ter um endereço para poder chegar, e quando ele volta à noite, ele tem que ter um endereço para repousar. Quando nós conhecemos uma pessoa pela primeira vez, nós sempre perguntamos, onde você mora? Onde você trabalha? São dois endereços que dão dignidade ao ser humano. E essas políticas públicas são exemplos de política. Agora, exemplo de politicagem. Quando o eleitor pede ao candidato algum benefício para votar. Quando um parlamentar recebe benefício pessoal para votar em algum projeto de lei. Quando o candidato oferece benefícios para receber voto do eleitor. É disso que o Brasil está cansado, é disso que o brasileiro está cansado, e o recado que nós teremos nas urnas, com a expectativa de mais de 40% de abstenção, brancos e nulos, é por conta da politicagem. E aí nós precisamos, já caminhando para o final da minha saudação, diferenciar o político João Diniz, profissional do político vocacionado. Aqui nessa mesa nós temos vários políticos, todo ser humano é um ser político. E nós identificamos em Fábio Rocha, nós identificamos em outras pessoas, eu dizia isso para o próprio João Dória, a pessoa com a qual o Partido Republicano Brasileiro externou apoio para a sua pré-candidatura a governador de São Paulo na última quarta-feira passada, a diferença do político profissional para o político vocacionado. O político profissional é aquele que trata a coisa pública como se fosse privada, ele defende os interesses privados em detrimento do interesse público, ele trata o... quando eu digo a coisa, a coisa no significado de bens, os bens públicos, o erário público, como se fosse do seu grupo político, e por isso ele infelizmente só pensa nas próximas eleições. Obrigado. Obrigada. Obrigada.